Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do Professor Atiliano. Chegamos aqui, pessoal, na PRF, em São Miguel dos Campos. Aqui no Trevo, que sai para Arapiraca. E eles interditaram aqui, viu? Então, quem vem pela BR-101, é mais um bloqueio aqui. E depois de São Miguel dos Campos, sentido Aracaju, está interditado, viu? Segundo a PRF, eu conversei com um agente agora há pouco, e ele disse que a ponte lá na cidade de Teotônio Vilela caiu a sua cabeceira, mais ou menos uns 8 metros, e não tem condições de passar. Então, o trânsito está sendo deseado aqui por Arapiraca. E em Arapiraca sai para São Sebastião e lá pega a 101 na frente, né? Então, quem vai sentido Aracaju tem que fazer esse balão aqui. É bem na Polícia Rodoviária Federal mesmo, viu? O trânsito está topado aqui, olha lá. Olha como é que está o trânsito. Esse é sentido Maceió, né? Então, o que está interditado aqui é sentido Aracaju. Então, já foi, já está interditado lá, depois de São Miguel dos Campos, sentido Maceió. E agora interditou também, depois de São Miguel dos Campos, sentido Aracaju. Caramba! Então, São Miguel dos Campos agora está no meio das interdições. Para cá, sentido Maceió, sentido Aracaju tem que sair para Arapiraca, depois São Sebastião e a 101. E para cá, sentido Maceió, depois da ladeira tem que sair sentido Praia em Maceió, tá? Está interditado também. Então, fica aí a dica para os meus amigos motociclistas, meus amigos motoristas que estão trafegando nesta quarta-feira aqui pela BR-101 em Alagoas. Aqui, trevo da PRF, em São Miguel dos Campos. Confirmando, para o lado de lá, sentido Maceió, tem que pegar Barra de São Miguel. E para o lado de cá, sentido Aracaju, interditado também, tem que pegar sentido Arapiraca. Então, vou tentar mostrar para vocês aqui, o trânsito está realmente entompado. Olha aí, olha. Todo mundo querendo saber o que está acontecendo, mas, segundo informações do agente da PRF, foi a ponte lá da usina Seresta, na BR-101, Teotônio Vilela, que caiu sua cabeceira. Então, está interditado, sentido Aracaju, tem que pegar Arapiraca. Legal, viu? Então, mais essa besteirinha aí para nós. Eu perguntei, nem moto está passando. Ele falou, se você saltar oito metros, é carinha meio mal educado, né? Mas, é assim mesmo. Geralmente, é assim, né? Esses agentes pagos por nós, mas não custava nada ele dizer só, rapaz, realmente não passa nada. Mas, aí, jogou essa piada aí. Se você saltar oito metros, é assim mesmo. Vou ver se eu passo lá por Arapiraca. Então, está aí. Estão interditado aqui em São Miguel dos Campos, que sentido é Arapiraca. Então, quem vai sentido BR-101, tem que ir a Arapiraca. Eu não sei quantos quilômetros tem, mas ali tem uma placa. Eu vou ver se eu consigo pegar essa placa ali, para mostrar para vocês. Não sei se dá para ler. Quem tiver a vista boa, leia aí. Arapiraca, 64, eu acho. Bom, está aí. Dá uma pausa e leia aí. E de lá, volta para São Sebastião. E tira da BR-101. De novo. Fica aí a dica da galera que está circulando aqui pela BR-101 em Alagoas. Olha aí, ó. Interditado para os dois lados, viu? Interditado para o lado de Aracaju. Tem que entrar aqui por Arapiraca. Olha aí. E interditado também para o lado de Maceió. Tem que entrar pela Barra de São Miguel, sentido praia. Então, São Miguel está realmente no ponto de interdição, né? Tanto para o lado norte, quanto para o lado sul. Então, é realmente... Porque não pode ir para cá, porque está fechado. Se andar para cá, está fechado. Ok? Então, beleza. Vamos lá, estamos juntos.